Fala doutor Quero ouvir Marçal Falou as cordas, falou luna É isso aí gente, é um samba na intimidade É uma roda de samba, um samba negro Um samba que brota lá do fundo do coração Esse evento de hoje na verdade é uma realização nossa da comunidade Samba da Vila Primeiro que isso fortalece muito o movimento E a gente vê aqui crianças brincando, pessoas idosas, jovens, casais E isso para nós é uma satisfação muito grande, uma realização E queria também deixar claro que esse movimento todo nosso, essa luta toda É para que nós tenhamos espaço para fazer um bom samba Só isso No princípio a gente queria fazer no formato de samba de terreiro e tal Mas acabou não dando certo E aí surgiu isso que é hoje, uma roda que é formada há seis anos Oficialmente a gente fala quatro e tal Valorizando esse tipo de samba Que é de Candê, Aldi Blanc De Paulo César Pinheiro a Erivelto Martins, entendeu? Então é essa linha de samba que a gente optou em trazer aqui para a região É totalmente diferente que você está acostumado de ver no bairro aqui Porque você está vendo os brinquedos para as crianças aí Quando eu cheguei tinha uma fila quilométrica ali para as crianças no pula-pula E normalmente os caras fazem evento ou festa de alguma coisa Eles fazem festa em sítio, mas exclusivo, você tem que pagar Então, e hoje não Hoje o Samba da Vila está fazendo um samba e uma festa para o povo A comunidade cresce com isso aí A cultura cresce, entendeu? O pessoal começa a conhecer mais, ler mais, estudar mais, buscar as coisas, entendeu? E antes não tinha isso, antes era meio precário, meio escasso isso aqui na comunidade Hoje o pessoal dá muito mais valor Mano, a gente mora num lugar que é um dos lugares mais perigosos de São Paulo para se viver A periferia do Campo Limpo, Capão Está entre os lugares onde se mais mata, onde se mais mata preto Então, é um desafio para a gente fazer Durante a semana algumas pessoas me perguntaram Mano, e aí não vai dar nada? E aí a nossa resposta é sempre que a gente não sabe Mas a gente faz, né mano? Porque a gente acredita Quanto mais a gente fortalecer esse espaço de convivência na quebrada Quanto mais as pessoas se reunirem, mais as pessoas estiverem próximas Menos chances tem de acontecer essas coisas Ah, o Samba da Vila hoje, hoje Principalmente hoje, está realizando esse aniversário É o... eu acho que... O que a gente queria, falta muito Mas a gente está chegando onde a gente quer Porque a gente teve uma resistência grande devido ao repertório A gente foi insistindo, resistindo mesmo E hoje tem pessoas que não conheciam muito o Samba E hoje é um prazer, a gente está tocando A pessoa está cantando o Samba A gente pesquisou e foi atrás, insistindo E hoje eles estão... estão cantando o Samba A comunidade Samba da Vila representa amizade, prazer, carinho, companheirismo, parceria Entendeu? Desde quando a gente começou com aquela brincadeira no bar azul No final da rua lá E a gente não imaginou, assim, a grandiosidade que isso ia tomar Esse caminho, entendeu? Então, o que aconteceu, nós, graças a Deus, conseguimos reunir amigos Tipo assim, desceu, veio todo mundo Veio pra festa Você vê a criançada, meu, isso eu acho muito da hora A molecada brincando, correndo Eu acho que esse é o intuito da comunidade Samba da Vila A importância desse evento aqui é isso aqui É a reunião do pessoal da comunidade, do pessoal do bairro Que, às vezes, não tem o que fazer Tá jogado por aí E, de repente, tem uma estrutura dessa aqui Pra todo mundo curtir, se divertir E vai ser isso até quando a gente tiver o Samba da Vila Vai ter isso aí Joga canola numa pesca Now Deixa a Galé levar Se a galé tá boa E, de repente, tem uma linha Joga canola numa pesca We Deixa a Galé levar Vinhia çıkar na ceira Nadando, tratando a me chamar Eu não acreditava quando me corria, eu já estava lá Filho de pescador, nascido em ver a mar Como a luz da lua brilhava, a peça minha mãe ia manjar Se a maleta boa, eu não vou navegar Toca a canoa, não vá pescador, deixa a amarela Se a maleta boa, eu não vou navegar Toca a canoa, não vá pescador, deixa a amarela Vem a sereia nadando, tratando a me chamar Eu não acreditava quando me corria, eu já estava lá Filho de pescador, nascido em ver a mar Como a luz da lua brilhava, a peça minha mãe ia manjar Se a maleta boa, eu não vou navegar Toca a canoa, não vá pescador, deixa a amarela Se a maleta boa, eu não vou navegar Toca a canoa, não vá pescador, deixa a amarela Se a maleta boa, eu não vou navegar Toca a canoa, não vá pescador, deixa a amarela Se a maleta boa, eu não vou navegar Toca a canoa, não vá pescador, deixa a amarela Se a maleta boa, eu não vou navegar Toca a canoa, não vá pescador, deixa a amarela Toca a canoa, não vá pescador, deixa a amarela Toca a canoa, não vá pescador, deixa a amarela Toca a canoa, não vá pescador, deixa a amarela Toca a canoa, não vá pescador, deixa a amarela